Amigos de Olímpia, mais uma vez passando aqui para dar uma boa notícia. Há muito tempo atrás recebi demandas da Prefeitura, dos vereadores, principalmente do Gustavo Pimenta, do Salata e de toda a Prefeitura, de uma forma geral, da necessidade de mais equipamentos. Através de uma emenda de bancada paulista, com apoio do governador João Doria e do vice Rodrigo Garcia, dentro de 15 a 20 dias, Olímpia está recebendo um caminhão basculante para ajudar na frota, renovar a frota do pátio da Prefeitura, ajudar nas estradas rurais, no transporte de terra, enfim, na melhoria da cidade de uma forma geral. Então fica aqui mais essa boa notícia, mais uma conquista do deputado Geninho para a cidade de Olímpia. Um abraço a todos os amigos.